Olá, sou Yasan Martins, do IAF Goiano Campos Morrinhos, e irei apresentar o trabalho intitulado Modelagem Preditiva do Efeito à Temperatura no Crescimento de Salmonella em Carne de Frango Moído. Este é um trabalho do grupo de pesquisa GNPCTA, e primeiramente é importante ressaltar que a carne de árvores pode ser facilmente contaminada devido às condições de processamento inadequadas. Eu destaco aqui alguns micro-organismos patogênicos que são muito importantes, causadores da contaminação de árvores, como, por exemplo, Campylobacter de June, Listera monocytógenos e, principalmente, espécies de salmonella, que podem estar presentes ali na carne de frango moído. Em uma forma de garantir a manutenção dominando tempo e temperatura, que garanta ali a ausência da multiplicação desses patógenos, o mapa revogou, após 20 anos, trechos da portaria 210-98, que trata do regulamento técnico de expensão tecnológica e higiene alimentária de carne de árvores, o qual passa a incluir o uso da microbiologia preditiva por meio da portaria 74-2019. Por esta razão, a gente enfatiza muito a relevância da publicação aqui desse trabalho. Mas o que seria a microbiologia preditiva? Bom, ela é uma ferramenta que vai englobar conceitos de microbiologia, ciência dos alimentos, estatística e matemática, para a gente estudar ali a dinâmica dos micro-organismos sobre diversas condições. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma modelagem preditiva, nós podemos ajustar um modelo matemático, como por exemplo aqui o modelo de Barron e Rompett, né, e obter os parâmetros de crescimento, como o mi máximo, que é a velocidade máxima com que esse micro-organismo vai crescer, o y máximo, que a gente tem ali, é a população máxima atingida, h0, que representa o estado fisiológico das células, e o lambda, que está relacionado ali, né, com a fase de adaptação, que relaciona tanto o h0 como o mi máximo. Bom, e uma vez que esses modelos, né, a gente tem a validação, né, a gente pode utilizar para prever o crescimento de micro-organismos sem a necessidade de realização de tantos experimentos. Assim, objetivou-se nesse trabalho modelar o crescimento de salmonella em carne franco moída sob diferentes condições isotérmicas, né, e simular a predição de crescimento sob condições de oscilação de temperatura. Os dados de crescimento, eles foram obtidos do banco de dados do Combrise, nas temperaturas que variaram de 15 a 42, e o modelo de Barani-Hobbs, ele foi ajustado aos dados para obtenção dos parâmetros de crescimento. Em seguida, foi selecionado o melhor modelo secundário, né, para descrever o efeito da temperatura naquele parâmetro bimáximo, né, e justamente ali com o valor médio de h0, foram usados para simular, né, a predição do crescimento de salmonella em carne franco moída em condições que simule a oscilação de temperatura. Então, como resultado, é possível verificar nos gráficos os dados de crescimento, que estão representados pelos símbolos, né, e as linhas contínuas a gente representa ali os ajustes do modelo do Barani-Hobbs, nas temperaturas de 15, 20 e 25, 28 e 37 e 42. O que a gente pode notar? Quanto maior a temperatura, maior foi o crescimento de salmonella, né, e em todas as temperaturas, os valores de r² do ajuste do modelo, eles foram maiores ou iguais a 0,99, enquanto que os valores do zero padrão ali a gente tem que foram mais próximos de zero, indicando o quê? Que o modelo representou bem o crescimento de salmonella em carne franco moída com índices estatísticos satisfatórios. E o modelo secundário na raiz quadrada, ele foi selecionado para conseguir descrever, né, a fluência da temperatura, né, justamente no parâmetro bimáximo, com o valor ali de r² bem próximo de 1. Assim, a equação do modelo, juntamente com o valor médio ali de H0, foi possível a gente prever, né, qual o crescimento de salmonella em condições de uso autêntrico, conforme a gente pode representar aqui nesse gráfico. Então, nós realizamos simulações de temperatura crescente, temperaturas que foram decrescentes, temperaturas que cresceram mais a partir da repageração e também o abuso de temperatura. E é possível notar que a situação de temperaturas influenciaram na predição do crescimento de salmonella em todas as simulações. Para melhor exemplificar, eu vou destacar aqui o gráfico em que a gente representou uma refrigeração a 10 graus Celsius, seguidas de um abuso ali de temperatura, né, um aumento de 5 graus. Então, a amplitude de 5 graus por 5 horas representou ali já um aumento expressivo no crescimento de salmonella. Assim, a gente enfatiza aqui, para o aumento da vida útil, bem como a da segurança dos alimentos, é muito importante mantermos a cadeia dos frios, produtos caros. E, por fim, posso concluir que a aplicação de modelos preditivos e softwares de fácil utilização pode auxiliar as indústrias ali de carnes na determinação da contaminação de alimentos, se a gente, é necessidade de a gente realizar tantos, né, vários experimentos, para determinar a qualidade dos produtos. Desta forma, eu agradeço a oportunidade de publicação deste evento e estou à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.